Das garras do inimigo, das garras da morte, o Senhor nos arrancou, amém? Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou